Antônio da Conceição Rô Código Calohan, morreu em outubro, foi em outubro, foi no município de Likisá. Na escola pré-primária e o Colégio Infante de Sangres Maliana, não remata o Seminário Menor Nossa Senhora de Fátima Lahane. Antônio da Conceição continua o Seminário Maior e Amalan Indonésia, após continuar estudando a Universidade Lansaster Inglaterra, podia sair mestrado com as relações internacionais e estudos estratégicos. Na escola pré-primária política e a organização RENETIL, já tinha remédio da ciência nula para a seguida, já tinha remédio da ciência nula para a ciência, sem o mandato de RENETIL, que é o Timor-Leste, podia muito que reforça o serviço do movimento clandestino. E o quinto governo constitucional, não assumir nada no dar ministro do Comércio e Indústria, no sexto governo constitucional, não assumir cargo no dar ministro do Estado-Coordenador, Assuntos Sociais, no ministro da Educação.